Papai do Céu, sempre muito generoso comigo, me proporcionando sempre grandes realizações na minha vida, na minha carreira. E hoje foi um dia muito especial, a celebração dos meus 20 anos de carreira, Heitor Gomes e convidados, recebendo diversos amigos, Marco Brito, Marcão, guitarrista do Charlie Brown Jr., Bruno Graveto e André Ruas, o pinguim, bateristas do Charlie Brown Jr., Pelanza do Restart, meu amigo, meu irmãozinho, DJ Leon, a galera do Pavilhão 9, todos os meus irmãos ali, Leco Canale, um cara que eu amo, um pessoal muito especial, Thiago do Espírito Santo, o mestre, meu ídolo, que honra, que momento incrível. Quero agradecer a todos que estiveram presentes nessa produção. Quero agradecer ao meu padrinho, Michel Pereira, graças a ele que esse projeto foi desenhado junto comigo. Obrigado por ter realizado mais esse sonho na minha vida. Obrigado, meu pai, Chico Gomes, mestre, meu maior ídolo, minha maior referência no Contrabaixo. Obrigado, minha mãe querida, por me acompanhar nos dias mais difíceis da minha vida. Meu paizão, Valdir, por toda a força, por todo o carinho, toda a dedicação com a minha família. Obrigado, Wanda Gomes, esposa do meu pai, Chico Gomes. Muito obrigado. Vocês são as pessoas mais importantes da minha vida. Olha só, que bênção. Duas meninas lindas. Minhas duas filhas presentes em mais um show do papai. Em mais um show incrível. Meus dois diamantes, Alice e Beatriz. Eu sou grato todos os dias pela saúde da minha família, pela minha saúde, porque é só disso que nós precisamos. É só disso que eu preciso, de saúde e paz. Porque o resto a gente consegue, a gente trabalha, a gente luta, a gente realiza. Obrigado a todos os meus amigos, a todos os meus fãs, a todos os admiradores do meu trabalho. Porque sem vocês também, eu não teria todo esse entusiasmo e todo esse carinho que eu recebo de todos vocês. Toda essa energia, essa vibração positiva. Obrigado, senhorão, por ter me proporcionado todos os ensinamentos, toda a escola do rock, por ter me proporcionado tocar nos maiores festivais do Brasil, por ter me proporcionado tocar fora do país. Obrigado, Charlie Brown Jr., por tudo. Quero agradecer também aos meus irmãos do CPM 22, Badawi, Fernando Badawi, Ricardo Japinha. Amo vocês. Nós realizamos coisas incríveis. Vocês fazem parte do maior show da minha história, que é o Rock in Rio 2015. Obrigado, Rossi. Obrigado, Leco. DJ MF, Rafa Bombeck. Quero agradecer aqui ao Márcio Zaganin, meu mestre, meu ídolo, um dos maiores luthieres do mundo. Ele que me fez o meu baixo de 8 cordas com a minha assinatura, teve essa grandiosidade de me dar essa honra de poder assinar um baixo com a sua marca. Renato, RD Custom Work, você foi incrível, meu irmão. Obrigado, Time For Fit. Obrigado, Janine, por fabricar os encordoamentos raros de 8 cordas. Obrigado, Xtreme Ears, por me dar suporte. Obrigado, Adri. Você é um incrível, um artista. O Adri, que fez esse meu visual aqui, que teve todo o carinho, que ficou comigo horas ontem, cuidando do meu cabelo. Vini, Paula, Niuera Santos, vocês são muito generosos. Parte de todo esse show, eu estive com a camisa de vocês, com a marca Niuera Santos. Obrigado. Quero deixar um recado para vocês aqui. Acreditem nos seus sonhos. Obrigado, O Circão O Circão